Ei moça, por que será que cê tá rindo? A gente nunca conversou, mas te ver de longe é bom demais Ei moça, me diz onde você tá indo? Talvez te chame pra dançar, mas não me para caso eu me travar Ei moça, o que cê passa no cabelo? Que tem cheiro de limão fresquinho Quero te apresentar pra minha mãe já